Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Progress Bar 95, ou Barra de Progresso 95, é um jogo onde você simula um PC antigo, cara, realmente um PC lá, 286, 386, que começou a instalar o Windows, tá? E a gente vai começar com o Windows 95 aqui, e a sua tela está piscando, ajuste o sombreador CRT, porque a gente está no monitor, não é esse monitor bacana aí que você está vendo na sua casa, nem a sua tela de celular, tá? Nem existia isso, nessa época aqui, a gente tinha umas telas de tubo, parecia uma TV gigante assim, tá? E a minha tela não está piscando, obrigado. Então esse jogo aqui, ele simula um sistema operacional e um hardware antigo, de 30 anos atrás, 25 anos atrás, tá? Olha aí o meu primeiro computador aqui, que maravilha, nós vamos começar aqui, eu queria ver, eu queria usar o controle, mas o controle está desligado, tá bom, eu queria usar o mouse mesmo, olha aí, eu estou com 386, 4K de memória, Progress Bar 95 está iniciando o sistema operacional, enquanto a gente está iniciando aqui, e assim, olha isso, se você é daquela época, eu era moleque quando eu tinha esse PC aqui, tá? Eu era um moleque que nem a maioria das moleques estão assistindo aí, mas se você é da minha idade, eu sei que tem vários aí também, escondidos aí, que não falam nada, você está ligado nessa tela aqui, e você tem que clicar no iniciar para começar o jogo, cara, é muito bom isso aqui. Então vamos lá, a ideia do jogo é o seguinte, você tem que capturar peças de progresso que estão caindo, Basicamente é isso, é bem fácil, nossa, e tem esse efeito de fantasma, que isso tinha para, porque o que acontece, às vezes os monitores não tinham muito refresh rate, né? Então não era 60 Hz que você podia ver tudo, então ele tinha que ter isso, porque senão você não enxergava o que você estava fazendo. Tá bom, eu não quero pegar os amarelos, eu quero ser perfeccionista, se você pega os amarelos, vale menos ponto isso aqui. E basicamente você tem que pegar, se você pegar aqui, ó, ele não, área preenchida, tá vendo? Você tem que colocar só na parte vazia, você não pode colocar o progresso na outro lugar, então você tem que ficar esperto onde você coloca as coisinhas, ó, se eu colocar aqui não funciona, tá ligado? Eu já joguei esse jogo, eu testei um pouco, eu recetei agora o save dele, para poder jogar com vocês, porque eu achei a ideia muito boa, vamos lá, 1x2, perfeccionista, boa, preencher a barra de progresso. E aqui é o HD, olha o barulho, os HDs de antigamente faziam esse barulho, gente, sério. E esse jogo é longo, tá? Se vocês quiserem eu trago mais esse jogo, esse jogo é bem longo, e a ideia é, deixa eu clicar nesses pop-ups aqui, tem esse clips também, né? Vocês lembram desse clips aqui? Esse clips aqui, pega essa parada, ô meu Deus do céu, isso, pega tudo, pronto. Ótimo, ótimo. E esse clips, ele era de um assistente muito chato, era como se fosse a Siri daquela época, ou o Hello Google, sei lá o nome. Evite pegar segmentos rosas, eles tiram o progresso, tá? Se eu pegar esse aqui, ele me dá menos progresso, sem problema. Vamos colocar o azulzinho só. Cadê o x2 aqui, hein? Cadê? Hã? Não tem? Hã? Vamos lá, pega tudo aqui. E, então, eu esqueci o que eu tava falando, completamente, esqueci o que eu tava falando. Mas não me chamar de velho, ah, o cara jogava no PC de 1980. Ah, é um velho. Não, não era, não sou velho. Já disse que não sou velho em outro vídeo aí. Eu tenho alma jovem, essa é a ideia, entendeu? Eu só sou velho o quanto eu acredito que eu sou. E eu não sou velho. Mano, eu pinto cabelo de azul, velho. Quer mais negação de alguém que não quer ser velho? Ok, deixa o seu computador mais rápido. Conforme a gente vai avançando, tá? A gente vai ganhando hardware. Então, a gente vai ganhando memória RAM, placa de vídeo. É assim, mano. É muito bom, cara. Esse jogo é muito legal. Pô, papo chato. Vamos fechar isso aqui. Deixa eu coletar aqui. Vamos coletar só o amarelinho? O que acontece se eu coletar só o amarelinho? Vou coletar aqui os azulzinhos por enquanto. Mas mais pra frente eu vou tentar coletar só o amarelinho. Ver qual é que é. E assim, você fala, nossa, mas o jogo é só isso, Max? Ó, isso aqui eu não consigo passar, tá vendo? Ele me atrapalha. Ô, seu filho da mãe, dá licença. Obrigado. Eu ganho ponto por desativar esse pop-up. Tem várias coisas que vão adicionando no jogo. Tem outros jogos diferentes. Fecha o pop-up. Ah, não! Tirou o meu progresso aqui, caramba. Minha barra de progresso. O jogo é pra você crescer a barra de progresso. Pera aí. Tô aumentando a velocidade aqui. Pop-up chato. Boa. Então vai acontecendo mil coisas. Vai ficando insano o negócio. Tem que ficar clicando cada vez mais pra avançar. Vamos lá, pega esse aqui. Uma coisa que eu fiz quando eu tava testando é deixar em 95 e pegar 1x2, ó. Aí dá mais que 100%. Dá 105% pra você ganhar mais ponto e tudo mais. Perfeccionista de novo. A gente tá conseguindo ganhar coisa aqui. Quero tentar pegar só o amarelinho agora. Vamos ver o que acontece se eu pegar só os amarelinhos. Deixa eu ver. Porcentagem extra 5%. Fechar o pop-up. Eu vou ganhando ponto extra, tá vendo? Completei a fase. Ganhei aqui 6 mil pontos. Melhores do mundo. Eu não sei como é que os caras fizeram isso aqui, cara. Eu não sei como é que... Deve ser cheat. Os caras tão usando cheat. Não é possível. Vamos lá. Consegui uma placa de vídeo de 1 mega. Pra vocês terem uma ideia, a minha placa de vídeo hoje, acho que é uma 3080, a RTX 3080. Ela tem, ó, acho que é 3070, acho que tem 2 gigas. Ou seja, é mil vezes, acho que é mais de mil vezes, 10 mil vezes mais do que a placa de vídeo que a gente acabou de colocar no nosso PC, tá? Mas isso transformava os PCs de antigamente. Computadores de 16 cores pra computadores de 256 cores. E tem um bug aqui. Deixa eu pegar um bug. Achei um bug. Pronto. Repórter o bug. A joaninha. Pronto. Vamos começar o jogo aqui. Travou. Gente, travou o progresso aqui. Tô clicando. É. Ficou um bagulho em cima da... Deu um bug mesmo. Clica aqui. Vou pegar só o laranjinha agora. Quero ver o que que acontece se eu pegar só o laranjinha. Pô, não tá vindo laranjinha, mas vou pegar esse vezes 2. Vamos ver o que acontece. Ah, não! Droga. Droga. Tá bom. Só completa, vai. Só completa e depois a gente tenta pegar tudo laranjinha. Perigo. Itens vermelhos são ruins. Ah, vá. Não vai dizer que é ruim. O bagulho tá escrito perigo e piscando em vermelho. De verdade, se tiver perigo piscando em vermelho, você vai pôr a mão lá? Não. Porque você não é um idiota. A não ser que você seja meio burro. Se eu pegar isso aqui, começa de novo. Tá bom. Vamos terminar. Depois a gente vê o que a gente faz. Vou pegar uma laranjinha. Vou pegar tudo aqui. Dá licença. Pronto. Completei 100% aqui. Agora a gente pode... Ó, tá vendo que tem 40% corrompido? Então, mais pra frente a gente pode fazer o desfragmentador. Você fazia o defrag do seu disco rígido. E a gente fazia isso mesmo. Pra acelerar o PC. Porque começava a fazer muito barulho. Era tipo... Era muito zoado. Vamos lá. O que a gente avançou aqui até o próximo item? Pegamos uma RAM. Ainda não pegamos a RAM. Droga. Se eu tivesse feito perfeccionista, eu tinha pego. Eita, o que que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, a gente entrou. Isso aqui é a Matrix? O que a gente entrou na Matrix, mano? O que que é isso aqui? Pega só os verdinhos, isso. O amarelinho, não. Nem o vermelho. O vermelho tá... É perigo. Pega isso aqui. Amarelinho, não. Caraca, mas pra quem tem problema com... É... Como fala? Com coisa de não ver cor. Daltonismo. Ixi, acertei isso aqui. Enxergar direitinho. Porque o amarelo e o verde é muito parecido. Ou talvez eu tenha um pouco de daltonismo e não sei. E... Tá me confundindo um pouco. Porque daltonismo tem vários níveis, né? Não é uma coisa assim. Ou você tem ou não tem. É tipo um misturado, tá ligado? Vamos lá. Ah, pra quem viu aí, eu tô com o cabelo pintado. Sim, eu tô com o cabelo pintado. Vamos lá, terminamos. Matrix, olha aí. Jogue o modo do jogo Matrix. Boa, eu tava zoando com isso e acabei que é verdade. É... Eu pintei meu cabelo, mas amanhã, o vídeo de amanhã, eu não vou tá com o cabelo pintado. Então calma. Tá? Porque eu gravo meio louco assim, tá? Eu vou, gravo vídeo na segunda-feira, depois eu gravo vídeo de sábado e é... Coisa é louca assim. Então vambora. Continuar aqui, a gente ganhou uma memória RAM. Boa. Ah, 6 megas. Hoje eu tenho 64 gigas aqui no meu PC, tá? Só pra saber, eu também tô quase 10... Ou seja, a gente tá 10 mil vezes atrás. Basicamente é isso. Vamos ver. O próximo é um HD de 80 megas. Que eu já desbloqueei. Olha aí, eu tenho hoje um SSD que não faz barulho mais rápido de 2 teras. Meu Deus do céu, eu nem sei fazer a conta. Faz a conta aí pra mim. Quantas vezes mais de HD a gente tem do que esse HD que eu tô jogando aqui? Vambora. Cara, que a gente avançou bastante nesse aqui, hein? Olha aí. Já tão quase pegando a placa de som K-O-X-FIM. Eu nunca tive essa placa de som. Bloqueei novos papéis de parede e cliquei na foto pra trocar um deles. Olha que legal. Nossa, esse aqui é muito papel de parede antigo, cara. Eu vou usar esse de uma foto, do mouse de bolinha. É um mouse de bolinha. Olha a bolinha aqui, velho. Que da hora. Tá, coleta tudo. Eita, nóis. Pera aí. Uma mina. Calma. Clique na lixeira, por favor. Clique em mim. Eita. Lixeira é o seu pet digital. Você tem que cuidar bem dela. Limpando, alimentando, usando arquivos de lixo. Ok. E falando coisas boas pra ela. Como assim? Minha lixeira aqui fica... Ô, lixeira linda. Maravilhosa. Você é um lixo. É isso que eu tenho que falar pra ela. Ai, ai. Vamos lá. Faça a lixeira feliz e ganhe recompensas. Caso contrário, isso virará um pesadelo. Ih, a lixeira vai encher meu saco. Será que eu vou provocar a lixeira? Ou acariciar? Vamos acariciar. Vamos acariciar. Ô, lixeira. Você é o melhor. Obrigado. Fecha essa parada. Pega o vezes dois. Meu, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Tô começando a ficar com um problema de... Ah, meu Deus. Pera. Pega isso. Não. Sai. Ok. Vamos lá. Ah, eu falei que eu ia pegar tudo laranjinha, né? Acabei esquecendo. Tudo bem. Mais pra frente a gente faz isso. Eu acho que talvez vocês vão querer ver aonde esse jogo vai dar. Eu acho que esse jogo é bem longo, mas a gente pode tentar trazer mais vezes aqui. Pelo que eu vi em outros canais, esse jogo é muito longo. É assim, é um grind desgraçado pra você chegar nos níveis mais atualizados do sistema. Vamos lá. Perfeito. Maravilha. Perfeccionista game. Eu tô ganhando coração, mas eu nunca perdi. Então eu não sei. Será que eu perdi zero coração e reseta tudo? Ou então meu PC cai da mesa? Não sei. Vamos lá. 100%. Ok. Maravilha. Conseguimos a placa de som, hein? Será que agora vai começar a ter som? Porque o jogo tá meio parado. Tá meio sem som, né? Eu desbloqueei mais um papel de parede? Desbloqueei. Vamos colocar mais esse papel de parede de novo, então. Tá. Nível 7. Vamos tentar. Eita. Não deixa a bola cair. Rebata pra gerar pontos. Falei, gente. Vai começar a ficar insano isso aqui. Rebate a bola. Boa. Pega só o laranja. Vai. Vamos rebater a bola e pegar só o laranja. Ah, droga. Não tá vindo laranja, gente. Pega esse aqui. É laranjinha. Boa. Vezes 3. Nossa. Pega o cachorrinho. Eita, nós. Ah, calma. Mata isso aqui. Meu Deus do céu. Vai ficar difícil isso aqui. 20% só corrompido. Eu quero ser corrompido. Ah, vai ser um perfeccionista corrompido. Boa. Falta só mais um laranja. Vai. Aqui, 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 aqui. Yes. Desconformista. Faça o contrário. Ok. Funcionou do mesmo jeito. 100% corrompido. Tá bom. Isso vale alguma coisa? Talvez, hein? O que é isso aqui? Eu vou me transformar num profissional? Vou virar um profissional de TI quando começar isso aqui. Olha lá. Não conformista. Ganhei ponto também com isso. Ah, foi bom até. Dia da amizade. O cachorrinho. Bônus do cachorro. Que cachorro é esse? Eu já vi esse cachorro em algum lugar, hein? Onde que aparecia esse cachorro? Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Tamo quase conseguindo mais um paint de 8 MB de RAM. Aí sim, hein? Vamos ver o próximo papel de parede que eu desbloquei. Nossa, esse aqui eu lembro, cara. Isso aqui é muito do Windows antigo, cara. É absurdo. Ah, o que é isso? Posso jogar campo minado. Ah, os outros jogos. Nossa, tem o Progress Time 3D. Peraí, eu preciso de level 25. Level 15 pra conseguir o campo minado. Tem o Calmo. Tá, vamos jogar normal, vai. Ah, beleza. Eita, nóis. O que é isso aqui? Cheats. Você pode usar cheats. Procure por eles no jogo ou na internet. Insira-os no Progress DOS. Só itens azuis. O PBDQD. Ah, que da hora. Eu vou usar cheat aqui. PBDQD. Ah, não. Você tá zoando. Cheat ativado. Peraí. Deer. Meu Deus. A gente pode usar isso aqui. Deixa eu ver. Peraí. Eu consigo CD. Eu lembro de mexer no DOS. Eu lembro de mexer no DOS. Eu aprendi programs. Eu aprendi sozinho. Quer saber como eu aprendi de mexer no DOS? Eu ficava vendo meus primos mais velhos mexendo. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Eles mexiam no DOS, assim. E aí eu lembro que eu... Eu via que eles digitavam. E aí eu ficava do lado. Eles não deixavam ficar com o caderninho. Porque eles não queriam que eu aprendesse a mexer. Olha que zoado. Mas aí eu decorava. Aí ele escreveu CD. Ele escreveu DIR. Aí eu ia lá e eu anotava num caderninho lá longe. Aí eu voltava e ficava olhando eles mexerem. Ele escreveu DIR. E aí ele escreveu CD. E entrou num negócio que tava escrito ali. E aí eu consegui chegar, mano. Um dia. E fazer isso funcionar, tá ligado? E aí eu entrei no jogo sozinho. Com 5 anos de idade. De manhã, porque eu acordava às 6 da manhã. Eles acordavam só meio-dia. Aí eu conseguia mexer nesse tempo, tá ligado? Eu lembro que foi uma realização na minha vida. Vamos lá. CD programs. Tá bom. DIR. O que tem aqui dentro? Latin. CD. Latin. Latim. É latim. DIR. O que tem aqui dentro? Codex. Eu posso... Codex. Eu vou ativar. Loren. Tipos em Codex. Hã? Eita, nós. DIR. Pera. Loren. Eita, código errado. Como? Help. 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 Não! Não tenho nada. Como é que faz pra sair disso aqui? X pra sair, né? Cara, vai ter muito segredo, velho. Vai ter muito segredo isso aqui. CD ponto ponto. Meu Deus, eu posso ser um hacker de DOS. CD BIM. Vamos ver o que tem na lixeira. Sei lá. Não sei se é lixeira. DIR. Não tem nada. CD. Dois pontos. Ah, DIR. CD tem. Arquivos temporários. Diretório está vazio. Tá bom. Read me. Vamos ver. Oi. Esse é um disco do jogo. Ele muda cada vez que você executa o progress bar. Cada vez novo. Bônus e segredos serão colocados em um novo local. Contra todos eles, boa sorte. Caraca, que legal. Vai ter segredo aqui. Beleza, sai. Depois a gente vê isso aqui. Depois a gente vê. Vamos continuar. Mano, mas deve ter muito segredo aqui dentro. Que da hora. Tá, vamos coletar. Agora é modo DEUS, né? Mas não era pra ser só azul. Eita, passou um negócio ali. 500 pontos. Eu quero ponto. Vamos lá. Pega aqui. Laranja, droga. Tá, tudo bem. Pega os laranjas, vai. Não! Não, 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 não. Oh, fuck. Pega, pega tudo, pega tudo. Deixa eu clicar aqui. Oi, você estava dormindo. Acaricia. Pega esse. Tá, agora pega tudo. Dane-se. Tô acariciando a lixeira. Desfragmentação. Olha, desfragmenta. Toca nos fragmentos verdes. Ai, a gente pode desfragmentar no meio. Pra transformar isso aqui. Tá, toca. Ok. Ah, mano. Olha que jogo insano, velho. Isso aqui é muito coisa antiga, mano. Você tinha que realmente fazer tudo isso. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Tá, clica aqui. Vamos ver. Aí. Desfragmentou tudo. Boa. Aí a gente perdeu os negocinhos. Ai, que da hora. Eu vi isso aqui no trailer, velho. Só não sabia como fazia. Fecha! Ok, sai. Pega tudo isso aqui. Eu tenho um presente. Sai, bomba. Ok. Reprodutor de mídia. Posso clicar nisso aqui? Pera. Eita, nóis. Clica nisso aqui. Toca. Tem uma musiquinha. Tem uma musiquinha. Ok, pega isso aqui. Tá bom. Não. Cadê os azuis? Quero perfeccionista. Vai. Vai. Azul? Não. Foi assim. Contou como cinza. Colar. Sai fora. Sai fora. Coleta. Ai, mano. Ele veio todo torto. Aí, peguei. Uh, eu peguei bastante, hein? A nossa placa de som tá funcionando, hein? Tá ouvindo? Agora tem musiquinha. Espero que não seja pro dinheiro tutorial da música. Vamos lá. Vamos tentar chegar no Pro. Ver qual é que é. Perfeccionista. Ganhei bastante ponto. Ó. Porcentagem extra. Feche seis pop-ups. Dia da amizade. Ganhei três... Ué, ganhei ponto pra caramba. Bônus do cachorro. Tá bom. Doze mil pontos. Vamos lá. Vamos ver. Ganhei mais uma placa? Ou mais uma memória RAM? Ganhei mais uma memória RAM. Boa. O próximo é ganhar um PC. Um 486. DK20. Eu tive um PC 486. Foi doado. Esse PC que eu tentei hackear com os meus primos. Que eu tentei mexer, né? Sozinho. Eles depois me deram esse PC. Que da hora. Vambora. Mais um papel de parede. Vamos liberar isso aqui. Nossa, esse papel de parede, antigamente, era feio pra caramba. Vambora. Último nível aqui, hein? Acho que é pra conseguir o nível 10, hein? Por favor, me alimente. Como? Arraste o arquivo pra mim, lixo. Beleza. Vambora. Ô, peraí. Tem cheats aqui. O que tem de cheats aqui? Meu Deus. O que isso aqui faz? Bloquear pop-ups. É o P-B-P-A-P-Clip. Eita, nóis. P-B-P-A-P-Clip. P-B-P-A-P-Clip. Peraí, peraí, peraí. P-B-P-A-P-Clip. Ha! Block. Todos os pop-ups. Boa. A gente colocou o adblock aqui. Vamos lá. Ah, pega todos os azulzinhos. O perfeccionista ganha mais pontos. Então vale mais a pena. Meu Deus, tá indo rápido agora. Ah, eu só posso fragmentar em 120. Segundo. O que é isso? System 32. Ah, deleta. Deleta o System 32. Meu Deus, eu tô atirando. Como é que eu faço pra deletar isso aqui? Meu Deus. Progresso. Vai. Eu tô atirando no System 32. Eu sei lá o que tá acontecendo. Ele tem vida. Peraí. Ah. Ok, eu consegui completar. Bravo. Eu não sei o que aconteceu. Eu deletei o System 32. Eu lembro que eu fiz isso já uma vez quando eu era moleque. Consigo o emblema Pro. Virou um profissional TI agora. Fecha os pop-ups. Eu não tinha pop-up pra fechar. Porque eu usei a dica, né? O cheat. Beleza. Próximo. Profissional. Uau. Muito bem. Ok. Ai, maravilha. Eu queria conseguir esse 486, velho. Vamos lá. Desbloqueei o último papel de parede. Desbloqueei. Olha aí. Eu posso jogar um novo jogo. O que é isso? Ah, é um negócio que vai atirando. Pera. Taxa de disparo. Como é que eu faço pra aumentar a taxa de disparo? Eita, nóis. Peraí. Tira isso aqui daqui. Não. Vai fora. Vem pra cá. Qual a diferença? Ah, um nível mais calmo. É mais lento. Fecha isso aqui. Ó, o cachorro passou ali. Nem deu pra ver, velho. Caraca, esse negócio que fica aparecendo aqui tá me irritando, velho. Esses pop-ups. Eles aparecem na minha cara. Ah, eu não peguei o vezes três. Pega agora. Yes. Boa. Perfeito. Ok. Ah, tá interessante. Mano, eu tô gostando do jogo, velho. Se você... Olha isso. Tem ali do lado notícias e segredos, Reddit e Twitter 95. Não tinha essas redes sociais, velho, naquela época. Que da hora, velho. Eu gostei já desse jogo. Eu gostei muito desse jogo. Se você gostou desse jogo, clica no like, distribui no WhatsApp dos amigos aí. Vamos lá. Vamos. Me ajuda a me empurrar pra frente aí, rapaziada. Eu dependo de vocês, mano. É vocês que tem que ajudar. Não vai depender só do algoritmo do YouTube. Se cada um de vocês... Vamos ver que esse vídeo vai dar 50 mil views. Se outras 50 mil pessoas a mais vieram assistir, aí sim o algoritmo do YouTube vai falar Opa, e nós vamos... Ai, que beleza. Um de vocês tem que fazer outra pessoa assistir. É isso. Eu só peço isso. Ai, ai. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, lembra de deixar seu like, coloca um comentário que ajuda sempre, tá bom? E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau.